Bem, então nós estamos aqui terminando uma audiência pública com a Edna, que é lá do Vila Vitória, por conta de ausência de água de esgoto que não tem lá no Vila Vitória. Nós temos até postos lá, mas agora o que eu quero dizer para você, cidadão? Esse problema que hoje a Edna traz de todo um bairro aqui de Imperatriz, do bairro Vila Vitória, é a ausência de políticas públicas, a ausência de responsabilidade de políticos que passaram por aí e que deixaram vocês sem água. Então agora é a hora de você definir os seus políticos futuros, tá? O voto que você vende por 200 reais, 100 reais, um milheiro de tijolo, telha, água, ele vai lhe custar o quê? Falta de esgoto, falta de água, falta de creche, falta de hospital, falta de médico. Então não venha bater aqui as portas do Ministério Público às 4 horas da manhã pedindo UTI para a sua mãe que está infartada, para o seu filho que está todo quebrado, que caiu de moto, quando você vender o seu voto. Voto não tem preço, tem consequência. Vote em quem você quiser. Mas saiba que é das decisões políticas que saem os maiores direitos da pessoa humana. Então esse é o momento de você saber em quem vota. Você não está aí votando alguém para ser seu amigo, seu namorado, alguém simpático, queridinho, não é isso aí. Vote em alguém bem sucedido, alguém correto e você sabe quem é correto e quem não é. O sujeito tem uma vida toda bagunçada na prefeitura, na Câmara de Vereadores, não vai ser igual, não vai ser diferente. Outra coisa, o vereador é para fiscalizar o prefeito. O que você espera de um vereador que compra o seu voto? Você acha que ele vai fiscalizar o prefeito? Não, ele vai ser comprado, vai se vender para o prefeito também. Então pessoal, voto não tem preço, tem consequência. Vote com responsabilidade, vote em quem você quiser. Mas a hora é agora. O sujeito está dando barro, nunca deu, está dando consulta, está dando asfalto. Vai faltar isso depois para você, tá? É só agora em véspera de eleição. Tome cuidado com isso e faça um bom crivo. Não adianta nós, da justiça eleitoral, organizarmos um banquete lindo e maravilhoso, uma festa da democracia, se você vai entrar com prostituição e droga no bolso. Não adianta dizer que a urna... Não, não, não. A fraude está muitas vezes na consciência do cidadão. Portanto, a hora de eleger o seu prefeito, o seu vereador, é agora. Agora, depois, não vem falar que cadê o Ministério Público não julga boas e más gestões. Quem julga gestão é você. O sistema de justiça é bombeiro. E é muito difícil afastar um prefeito, um vereador corrupto. E até tem que ser assim. Porque imagina, o sujeito tem 50, 100 mil votos. Aí vai chegar um promotor e a gente se afastar. É muito difícil. Portanto, a responsabilidade é sua. Não transfira essa responsabilidade para ninguém. Ela é só sua. Voto não tem preço, tem consequência.